E aí galerinha, tranquilidade total com vocês, estamos de volta aqui com mais um Gameplay Do ETS, todo vapor aqui esse multiplayer, estamos com a carga aqui, com o fretezinho Com a carga de balagens usadas, 20 toneladas, destino Frankfurt Temos uma renda de 4.523 euros com este frete E é o seguinte, olha lá o pessoal cumprimentando, tá vaporzão aqui Então esse bitrem aqui, daora, muito louco, é uma carga, um trabalho externo E vamos lá, vamos iniciar aqui esse frete aqui Acabei de sair, saí lá de dentro da cidade E tinha uns idiotas lá, fazendo barbeiragem, atrapalhando Então vamos lá, vamos iniciar o carrinho ali Torcer pra esses tontos aí também não atrapalharem aí a missão, né Vamos lá, tá anoitecendo Temos 19 horas aí pra poder fazer essa entrega Vamos ver aqui, se a gente consegue ir Continue à esquerda e depois continue em frente Ver se dá uns monstros aí 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 Não, 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 não Vou manter a direita aqui ó, deixar o acesso livre pra galera né, que quiser acelerar aí, principalmente esses caras que ficam de carro. Aí ó gente demais hein. Estou eu também na prawa. Você só vai me ensinar. Você vai me ensinar, você só vai me ensinar. Salve salve galera! Alguém não escuta? Eu não sei se esse meu... TG tá funcionando direito ou não. Ou se eu tô me passando por tonta aqui. Tá galera aqui bem educada. Todos que já não... Não. Não cumprimenta ninguém. Se ficar aí no meio do caminho aí com o pneu estourado aí, depois vem pedir ajuda né. Dá um salve assim ninguém dá nada. Vamos lá né. Também espero que o áudio esteja bom. Esse microfone que eu tô aqui, tá uma merda. É impossível passar de 100KM aqui com essa carga aqui ó. É impossível passar de 100KM aqui com essa carga aqui ó. Tinha acho que quase 4 mil pessoas aqui nesse servidor. Pra lançar de 1. Vamos lá mano. Estrada boa. Tapete. Tchau. 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 Comboi a esquerda e depois continue em frente. Play. Bem em frente. Ó, o comboio aqui chegando. Eita, viado! O cara capotou ali. Ficar sem... Sem carga, mano. O caminhão vai milhão. A gente não percebe quando vai ver a merda que fez. Eu não sei muito as regras aqui de jogar no multiplayer. Se ficar fazendo essas palhaçadas aí já. Equicado e tal. Ali, ó. Comboio da hora aí, ó. Da hora aí, essa cara aqui, ó. Da hora aí, essa cara aqui, ó. Na estrada da multa, hein? Sentado violento ao pudor. Agora eu quero ver segurar. Continue à direita e depois continue em frente. Que parceria ali, ó. Tem pouca gente aqui, hein? Nossa, olha o ponto de medo ali. Tudo parado. Continua à direita e depois segue a saída. E aí? Pegue a saída à direita. Não é novo aqui. Salve, boa viagem. Bom, pelo jeito, tá me escutando. Tchau, tchau. Ah, é, mano. Screenshot só dá pra fazer quando... Quando o caminhão tá parado no multiplayer. Na realidade, tudo que você vai fazer no multiplayer é só quando o caminhão tá parado, né? Eu ainda tô custando pra... Lembrar disso. Tá bom, já ouvi, mulher. Na rotatória, segue a primeira saída. Saia agora. Tá bom, já ouvi. Estamos chegando... Endos do destino. Bem em frente. Eita! Quase! Fui olhar o teclado aqui. Quase... E depois, mulher? Ai. É verdade, é verdade O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ai Solon cara, 963, dá a ré aí meu Meu Deus do céu Como os caras são ruim véi Olha a merda que fizeram aí Pelo amor de Deus Ô rapaziada, deixa... Vamos ajudar o trânsito aí véi Heid Schneider, Heid Schneider Vamo fi Pelo amor de Deus 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 Quem quer comigo? Mas quem está na minha camada? E aí, cara Não, eu vou pagar também Pelo amor de Deus Pelo amor F*** você, Deus Pelo amor de Deus Menicione É isso aí rapaziada Essa é a rotina de quem joga online Chega nos lugares Mó bagunça Ninguém respeita ninguém E assim vai né Bom é isso aí Ficamos aqui com mais esse vídeo Espero que tenham gostado Valeu por ter assistido até o final E valeu Falou 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 Falou